Olá, bom dia! Eu sou Edivan Silva e eu vou falar um pouco para vocês sobre o Edie, a língua édica, que foi uma língua que eu inventei um tempo atrás e ainda está em construção. Bem, a língua nasceu a partir de um esforço. Quando eu era adolescente, percebi que muitas crianças, muitos adolescentes tinham seus próprios códigos e que transmitiam informações a partir disso, mas que as informações que eles transmitiam poderiam ser facilmente decodificadas uma vez que alguém tivesse a chave do código. Então, eu pensei, por que não criar um sistema linguístico que, mesmo que alguém tivesse a possibilidade de conhecer o alfabeto, precisaria ter conhecimento da língua para que decodificasse? Bem, assim surgiu o Edie. Com o passar do tempo, o Edie passou a ser uma língua que tinha um potencial maior. Então, eu presumi que não seria uma boa ideia mais utilizá-la como apenas forma de guardar as informações que eu quisesse. Percebi que havia um potencial, tanto artístico quanto cultural, a partir disso aí. Então, a língua ética passou a ser voltada para o seguinte, para comunicação entre os povos, sem que ela pertencesse a nenhum país, assim como o Esperanto é hoje, e também para um experimento que seria o surgimento de uma cultura espontânea, espontânea, ediófona, se é que a gente pode utilizar esse termo. Seria uma cultura espontânea que surgisse a partir da utilização da língua ética. Enfim, ela foi baseada em várias línguas, como o grego, o hebraico, o russo, o inglês, o alemão, o francês, e, inclusive, conserva vários elementos de cada uma dessas línguas. O alfabeto, inclusive, foi baseado no alfabeto grego. E é uma língua própria, uma língua fechada em si mesma, que consegue expressar conceitos complexos e poderia ser muito bem utilizada em comunicação, inclusive científica. Bem, vou falar agora algumas frases que podem ser bastante úteis no contexto E de E. A primeira é... Oi, como vai? Lau, kam tu es? Lau, kam tu es? Meu nome é... Mienam es? Mienam es? Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Kam livetam... Kam livetam to have. Kam livetam to have. Eu tenho tantos anos. Eu tenho... Anos. I have... Bem, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu gostaria que você, se tiver interesse na língua ética, continue ligado nos nossos vídeos. E entre em contato, caso queira alguma informação, que eu estarei inteiramente disposto a fornecer qualquer esclarecimento. Eu vou continuar postando alguns vídeos com informações sobre a língua ética, com frases, etc. E eu pretendo, no futuro, criar um site, no futuro bem próximo, criar um site, onde se possa aprender a língua ética. Bem, muito obrigado por assistirem. E tenham um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.